Oi gente, gravando aqui mais um vídeo rapidinho com vocês, mas antes eu quero pedir que não esqueça de deixar o joinha aí no meu vídeo, de comentar, de compartilhar o vídeo em suas redes sociais para que outras pessoas vejam. E quem não é inscrito no canal, aproveita aí gente, clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E o vídeo é mais uma vez sobre essa máquina de gênios, né, falando novamente que essa máquina é igual a outra, é o de gênios superatomáticos, que tem vários vídeos aí no canal sobre ela, né, então essa é a mesma coisa da outra, tá? Então hoje o vídeo é muitas pessoas me perguntando como fazer que a máquina não tá puxando o tecido aqui na costura, né, por exemplo, bota o tecido aqui para costurar e a máquina não tá puxando, por quê? Porque esses dentes aqui estão baixos, tá? Aí eu falo para a pessoa para mexer aqui no botão isolador, né, e muitas pessoas dizem que não sabem como, né, proceder para destravar os dentes aqui, né? Já tem vídeo, talvez dois ou três falando sobre esse botão, mas é misturado com outras coisas, então as pessoas ficam, não acham, ficam procurando. Eu resolvi fazer um vídeo específico sobre esse botãozinho, tá? Então, quando a máquina não puxar a costura, é porque esse botão aqui está abaixado. Esse botão, gente, é isolador da costura, ou seja, quando ele tá abaixado, o dente da máquina fica pra dentro, não costura nada, é só pra fazer bordado com bastidor de mão livre, tá? Então, pra costurar, o botão tem que estar assim, levantado. Ele tem uma cava aqui atrás dele, ele tem uma cavinha, sabe? Como se ele fosse cortado, fosse cortadinho, né? Tem uma cavinha aqui, essa cavinha quando ele tá abaixado, ela fica enganchada aqui. Ou seja, você pressiona o botão, ó, pra baixo e pra frente, pra baixo e pra frente, tá? Aí ele engata aqui, ó, nessa borda aqui desse buraco da máquina, entendeu? Ele tá engatado. E olha aqui como é que tá, ó, os dentes da máquina estão baixos, ó. Os dentes da máquina estão abaixados, tá? Desse jeito aqui a máquina não puxa a costura, é só pra fazer bordado. Você vê que ele tá bem baixo, ó, ele tá enganchadinho, a bordinha aqui, tá enganchada aqui na máquina. Como faz pra liberar o dente? Pressiona ele pra baixo, dá uma leve pressãozinha pra cá, pro seu lado, tá? Uma leve pressãozinha pra cá e solta. Entendeu? Ó, ele tá abaixado, enganchado. Pra liberar o dente, você pressiona ele, Puxa pra cá, ó, tá vendo, ó? Pressiona e puxa e solta. E aí ele libera a costura, tá bom? Pressionou pra frente, baixou os dentes, tá lá dentro os dentes, ó, não costura. Pressionou pra trás, pressiona, passa pra trás e solta. Assim a costura está liberada, tá? Você pode costurar. Espero que as pessoas aí tenham entendido que esse vídeo sirva pra outras pessoas também, tá? Obrigada aí por o carinho de vocês. Um beijo grande no coração de cada um. Amo vocês de todo meu coração, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em Té!